O que vai pro corte já? Já adianto que estou absolutamente fascinado com a história do Gustavo Scarpa perdendo 6 milhões. Não tô feliz com isso. Só estou fascinado porque eu não lembro se já teve outra história dessa na história do futebol brasileiro. Com certeza eu não tinha porque é envolvendo cripto, né? Mas assim, cara, quem diria que o que fosse desunir o Palmeiras era criptomoeda, né? Nem o melhor roteirista da história colocaria isso no meio. Impressionante. Impressionante. Eu já caí num golpe de criptomoeda, só que foi 6 mil reais, mesmo assim é triste demais. Pô, cara, qual é, Gabi? Aí é complicado, hein? Puta, que 6 mil? Eu, cara, prometo aqui, hein? Vou prometer. Posso prometer? Jamais vocês vão me ver falando de criptomoeda. A não ser que eu entenda pra caralho do assunto. Mas eu não entendo nada. E eu nunca vou falar nada sobre o que eu não entendo pra caralho. Então, assim, nunca vou vender alguma coisa que eu sei do que se trata. Pra mim, cripto é uma zona cinzenta eterna e eu jamais vou entender isso, pelo visto, nem o Scarpa. Mas vamos lá! Vamos lá! Tristeza do Scarpa parte. Pra quem não viu, ontem o Fantástico mostrou uma matéria em que o senhor Gustavo Scarpa tomou um golpe, a princípio tomou um golpe, beleza? Do senhor William Bigode. E aí, meu camarada? É... Como é que eu posso dizer isso? O Scarpa perdeu seis milhões de reais, mano. Seis milhões de reais! Essa aqui foi a chamada do Fantástico pra matéria. A gente não vai poder mostrar a matéria inteira, porque senão o copyright vem lambendo. E a Globo não é boazinha a esse ponto de deixar a gente mostrar aqui. Porém, irmão... Mas ela vai ser boazinha de deixar esse pequeno trecho. Esse trecho a Globo vai deixar. Não é possível. Cara, esse trecho pra mim já é melhor que a matéria, mano. Esse trecho é impressionante. Olha só. Maju falando. Olá, hoje no Fantástico, o esquema envolvendo criptomoedas e ex-jogadores do Palmeiras... Se ela parasse aí, eu já ficaria totalmente interessado. O esquema envolvendo criptomoedas e ex-jogadores do Palmeiras... Falei, isso aí tá acreditado. Vai. Áudios revelam as conversas de William Bigode com Gustavo Scarpa, que perdeu seis milhões de reais. Bigode, meu advogado, tá me orientando a fazer um B.O., mano. Criminal. E na polícia mesmo. Scarpinho agora é orar, fazer o que eu sei. Moleque. Qual é, irmão? Te falar aqueles seis milhões de reais que eu larguei na tua mão na empresa que tu é sócio. Tem como voltar pra mim? Irmão, puxa uma ave-maria aí, cara. É o que a gente dá pra fazer agora. Seis milhões! Cara, papo reto. Não é como se o Scarpa fosse multimilionário, pô. Não é... Tá ligado o que eu tô falando? Não é como se seis milhões pro Scarpa fosse seis milhões pro Neymar. Moleque, é dinheiro pra caralho. É muito dinheiro, mano. Uma muita coisa. Então, assim, já é bizarro isso. É muito triste, cara. Sério mesmo. A matéria inteira, tu fica... Tu vai fascinado, né? Tu vai rindo, porque é curioso demais. Mas, moleque, o Scarpa fica na merda. O Scarpa fica fodido. E o William manda ele rezar, moleque. Moleque, é inacreditável. Seis milhões, esquema de criptomoeda. E aí, como é que é a parada? Pelo que eu vi a matéria, e quem não viu, eu vou falar aqui. Ele prometia um retorno de, acho que é 5% por mês, né? Isso, acho que até 5%. Acho que era isso. E, assim, não é como se ele botasse 100 mil e voltasse 5 mil. Porque aí é abaixo da taxa de juros do Brasil. É como se ele botasse 100 mil em janeiro, e em fevereiro ele tivesse 205 mil. Que é todo 100% do primeiro mês, mais 5%, não é? É isso, pô. É isso. É isso, moleque. Eles falam exatamente esse exemplo na matéria. É isso. Não é isso não, não, não é isso não, não é isso não, cara. É o quê? Não é isso não. Se em um mês, você bota 100 e sairia com 105, pô. Porque aí o exemplo que você tá dando seria muito mais, pô. Não seria só 5%. É 5%, cara, é 105. Não, então. Ah, é como... Não, não, não. O seu montante, você bota 100 mil. Aí, passado um mês, você tem um montante de 105, pô. Não é... Você ganha 105. Não é isso, pô. Você... Ainda bem que você não... Ainda bem que você também não colocou, porque... Aparentemente você... Moleque, mas então, peraí, 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 peraí. Pô, não dá pro cara acreditar nisso? Não. Porque pra mim era... Cara, já é absurdo o cara acreditar que ele vai ganhar o 5. O que você tá propondo é mais difícil ainda de acreditar. Cara, deixa eu ver um bagulho na matéria, porque então eu tenho certeza que na matéria fala um bagulho desse. Não, cara. Você deve ter entendido errado. Olha o Gustavito. Pode. Pode orar certezas. O normal é 1, no máximo 2%. Beleza. Cara, e aí o Scarpa, a dado momento, ele começa a... Tipo assim, quando ele pede o dinheiro de volta pela oitava vez, e o pessoal da empresa lá, da X-Land, não é? Eles falam assim, qual é, mano? Roubaram o meu celular. Qual é? Vai ser hoje de manhã e nunca vai. Aí ele começa a cair em si. De que ele tomou um golpe histórico, pô. Moleque, 6 milhões e foi o maior ganho. O Everton também, o goleiro foi também, mas acho que ele não quis falar. O Mike também fez um BO. O Everton acho que nem fez o BO. E aí, dado momento, o Scarpa fala, cara, eu quero o meu dinheiro hoje. E aí o cara fala, não, já é, vou te dar. E dos 6 milhões de reais, o cara deposita 1.200. O cara fala pra mulher dele, amor, hoje nós teremos os 6 milhões que eu perdi em janeiro. Aí ele abre a conta, tem 1.200 reais. Pô, limpinho, que nem o chat tá falando. É, não, isso sem nenhum desconto. Moleque, 1.200, cara. E aí a justificativa dos caras é... Olha, rapaziada, isso aqui não é uma pirâmide, tá? Porque, normalmente, em pirâmide, o vagabundo foge do Brasil. E tá todo mundo aqui no Brasil ainda. E aí já é. E essa é a justificativa dos caras. Para por aí. Eles não vão além disso. Tanto é que o repórter, que me fugiu o nome agora, da matéria lá, que tá fazendo toda a matéria, ele fala assim, ah, então... Mas você... É porque a empresa alegou que eles investiram numa outra empresa e essa outra empresa faliu. Então, o dinheiro que eles investiram caiu por lá. Por causa disso. Só que aí o cara da matéria fala, pô, tu consegue me enviar um comprovante que vocês investiram nessa empresa que faliu? Aí o maluco engole seco e ele... Claro, consigo sim. E aí logo depois vem a frase, até o fim dessa matéria, nenhum comprovante foi enviado. Moleque, o que que é isso? Cara, o que que é isso, irmão? Os caras... É, tem isso. Os caras falaram que tinham 2 bilhões de reais em pedras. Alexandrita, que é o, sei lá, o segundo metal mais valioso do mundo, segundo eles. Moleque, caralho! Amanhã eu te faço pix exatamente, abelha. Exatamente o que os caras falam. Caralho, moleque, que loucura, irmão. Que loucura. Impressionante mesmo. Mas assim, é... Temos muito a falar sobre isso, porque de fato, eu gargalhei, não vou mentir pra vocês, eu dei umas gostosas gargalhadas, porque eu... Pela... Porque eu fiquei incrédulo, tá? Mas... Dá muita pena no final, pô. Dá muita pena, mano. O Scarpa, coitado. O maluco, porra, ainda... Pô, e logo o Scarpa, mano. Porque ele tem essa coisa do culto, do cara que lê pra caralho, tá ligado? Do cara que é, porra, consciente. Logo o meu Scarpa tomou essa volta, mano. E ele fala, pô, mano, é o dinheiro da minha família. E o caralho. Pô, dá muita pena, mano. E o Will... E o Will... Eu mando ele rezar! Mas é que eu te faço a pergunta, certezas. Será que o Scarpa rezou, irmão? Não, aí, o que aconteceu? Exato que ganho, estúdio. E aí, o que aconteceu? O Scarpa largou um story hoje, que é esse aqui, ó. O story do Scarpa, o Scarpa que é religioso pra caralho, não é? O Scarpa, se eu não me engano, ele reza, então, por falta de orar, não vai ser que ele vai se fuder. O Scarpa larga. Tô precisando orar mais. Realmente. Isso no Galeão, tá? Aqui, ó, Terminal, ele tá no Galeão, ele veio pro Brasil pra resolver essa merda. moleque, que isso, mano. Que loucura, brother. Que loucura. Scarpa tá rezando, eu tô fazendo cubo mágico. Calma aí, cara. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Cara, o maluco meteu, Deus lhe pague, filho. Exatamente. Cara, que doideira. Seis milhões, mano. E é isso, cara. Seis milhões pro Scarpa, cara. Que, pô, é muito dinheiro, é muito dinheiro pra todo mundo. Mas pro Scarpa, mano, não é como se fosse pro Neymar. O Neymar perde seis milhões, ele já é, pô. Amanhã eu pego de novo. É assim, ô Pedro, é importante te ressaltar aqui duas coisas. Uma, o William se desvítima também, né? O William se desvítima. E a matéria... Você tem perdido 17 milhões e meio. É, o William fala que foi metade do patrimônio dele. Porém, também vou falar, a matéria do Fantástico diz que o William ganhava comissão se ele trouxesse pessoas novas. E ele era sócio, de fato. Então, existe isso, tá? Sim. A matéria, matéria, Rafael. William, processa não, irmão. Papo reto. Não tem 17 milhões, não. Na moral. É porque, assim, o William, de fato, pode ser vítima. Ele pode ser vítima. Ele pode ter acreditado que era um negócio idôneo e que ele, pô, tava ajudando os amigos dele e ainda tava ganhando por fora, digamos assim, né? Com a comissão e tal. É possível isso. A gente não tá aqui pra julgá-lo. dado o momento na matéria... Cara, quem não viu, procura na internet, que a gente não pode mostrar aqui. Dado o momento na matéria... É, tá lá no Globo.com. Tá lá no Globo.com. Os caras falam assim, um outro componente importante desta história é o coach financeiro. Aí aparece um cara que é coach financeiro e de estilo de vida. Lifestyle, tá? que ele deve falar. Moleque, é inacreditável. É inacreditável, mano. Aí vamos lá. Vamos pegar esse trecho aqui na matéria. Sempre vi pessoas... O que me pega... O que me pega disso aqui é o que o Scarpa... sempre vê as pessoas burras que caíram em pirâmide. Tipo assim, o Scarpa tá falando que quem cai em pirâmide é burro. Mas assim, Pedro, nesse momento ele tem liberdade pra falar isso porque ele tá se incluindo, entendeu? em coisas de estelionatário. Coisas do tipo. Me ver numa situação dessa pra mim tá sendo horrível. Cara, coitadinho do meu Scarpa. Cara, pior que eu gosto de Scarpa, mano. A gente já gravou com Scarpa. Scarpa é gente boa pra caralho. Moleque, eu tô muito em choque, cara, com essa matéria. Tô me sentindo burro, mano. No mundo, pelo amor de Deus. E investimento no mundo que dá 5% no mês. Que dá 3% no mês. Caralho, cara. Que tristeza, mano. Coitadinho do meu Scarpa, mano. Papo reto. Caralho, que loucura. Que loucura, que loucura. Enfim, mas não tô falando que é pirâmide, tá? Não tem o lastro jurídico pra falar que é pirâmide. Mas, de fato, a matéria é falar que se você chamar amigos, você ganha uma comissão. E se esses amigos chamarem amigos, ganham comissão. Pra cima de mim é foda. É foda. Tem mais um negócio aqui. Deixa eu ver. Cara, coitadinho do Scarpa. Topo reto. Eu tô genuinamente com pena dele, mano. Ah, é. Caralho. Tem esse cara aqui, mano. Tem esse cara aqui. Esse cara aqui é um perso... Esse cara é um... Ele dá entrevista. Esse cara, ele dá entrevista, esse Gabriel. Ele que engole seco depois que o repórter faz uma pergunta pra ele. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. É... Ele fala assim, fique em paz que eu quero lhe pagar. Esse quero já fode tudo, né? Ele não fala vou. Tá ligado? Ele, ah, eu quero. Tô querendo. Não quero ficar recebendo mensagem sua direto, não. Não aguento mais receber mensagem sua. Como se fosse um favor! Como se fosse um favor! O cara só quer o dinheiro que ele largou, filho! Aí o Scarpa vai pros caralho. Não aguenta mais? Você me rouba e você não aguenta mais? você roubou a minha família! Pô, eu tô rindo? Eu tô rindo, né? Mas agora... Se é comigo, meu camarada... Pô, moleque... Mas você tá rindo de nervoso também, né? Moleque, você... Não. Tá o nervoso do cara? Caralho, se é comigo, moleque. Eu entro em parafuso mental, pô. Tipo assim, esse pessoal de Wall Street aí que perde tudo de um dia pro outro... Moleque, eu fico com muita dor, viado. Eu fico assim, eu fico apavorado só de me colocar por um segundo na situação desses caras. Cara, se eu perco tudo que eu ganhei na minha vida em um dia, pô, aí... Moleque, o que é isso? O que é isso? Assim, Pedro, quem acompanha o seu trabalho, suas redes sociais, deve imaginar como é que você reagiria, né? Você grava um story revoltado porque você tá tendo que botar um terno? Imagina se você perde todo o dinheiro que você tem na vida. Pô, mas é lá, eu acho... Acho que dá pra imaginar. Eu acho que eu nem gravo story, moleque. Eu fico tão abalado que eu largo tudo. Eu falo, pô, irmão, já acabou. Acabou, para mim, acabou. Largou, 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 largou. Não tem como, não. Esquece. Cara, o que é isso, brother? O que é isso? Meu Jesus Cristo. Que doideira. Coitado. Scarpa! Tô torcendo por você, meu amigo. Meu amigo, não que a gente não é amigo, mas, pô, tenho muito querido... Tenho muito carinho por você. Você é um querido. Mas, moleque, seis milhões, mano. Quanto que o Scarpa devia ganhar por mês? no Palmeiras? Cara, é... Uns 400 mil, 500 mil. Não sei quanto ele ganhava, mas hoje, de curiosidade, né, eu fui dar uma olhada em quanto ele, teoricamente, tá ganhando lá na Inglaterra e tal. E aí, eu vi que ele foi pra Inglaterra ganhar menos do que o Palmeiras ofereceu pra ele renovar, teoricamente, né? Se pudesse voltar no tempo, hein, Scarpinha? Teoricamente, né? Tava jogando o Paulistão feliz aí, né? Mas fala. Não, não, só isso. Teoricamente, ele foi pregar menos do que o Palmeiras ofereceu pra renovar, entendeu? Cara, olha só, o pessoal tá falando 700k. Mas, assim, beleza. Ah, isso aí dá... Porra, menos de 10 meses de trabalho. Moleque, primeiro que estamos falando de 6 milhões de reais. Esse dinheiro, normalmente, o jogador de futebol, ele sustenta muita gente, né? O Scarpa não ganha o dinheiro todo que ele recebe de salário, de patrocínio e tudo. Ele deve sustentar por primo, mãe, pai, filho, tá ligado? Tudo, tudo. Então, ele é o cara da família. Ele leva uma família com ele. Ele deve dar por mês pra família, tá ligado? Um bagulho assim. Só que, mano, é foda, né, cara? Trabalhou 10 meses e de graça pra sustentar algum vagabundo que pegou esse dinheiro. Porque esse dinheiro não foi perdido. Alguém tá com esse dinheiro, irmão, não é possível. Não é possível. Esse dinheiro não se esvaiu, assim, ah, faliu. Não, imagino eu, pelo que eu vi na matéria do Fantástico, que alguém surrupiou esse dinheiro. Fora isso, carreira curta. O Scarpa tá com o quê? 30 anos? Deixa eu ver aqui. Gustavo Scarpa. O Scarpa tá com 29 anos. Ele tem aí mais uns, sei lá, uns 5, 6 anos com boa vontade jogando bola. Ele não tem... Porra, moleque, 6 milhões vai fazer muita diferença, cara. Pô, mano, o que que é isso? Certeza. Tô até dando uma olhada aqui, eu tinha visto, procurando a informação do salário dele, eu tinha visto, procurado informações na Inglaterra, né? E aí lá os valores estão diferentes do que a galera tá falando aqui no Brasil. Aqui no Brasil tão falando que ele ganha muito mais do que falaram lá na Inglaterra. Lá na Inglaterra estavam dando o salário dele como metade do que tão falando aqui no Brasil. Tipo, lá na Inglaterra tão falando que é cerca de 150 mil libras por mês. A galera no chat aí tá falando em alguns veículos aqui no Brasil tão falando em 300 mil. Então, tipo, se for 300 mil libras é um salário absurdo, realmente. É bem bom, assim. Ele ganha, tipo, mais de 2 milhões de reais por mês. Ele tá... Ele tá com... Ele tá bem lá? Cara, não. Ele é banco? Ele é o quê? Cara, eu não sei. Eu acho que agora esses últimos jogos, agora a gente pode tá descobrindo porque ele não tava nem sendo relacionado, né? Ah, puta. Ele vai influenciar a cabeça total, né, mano? Os últimos jogos ele não foi relacionado pode ter sido por causa disso, dessa história, entendeu? É... Mas ele não tava... Mas ele não tava bem, não. Tava, tipo, jogava bem pouco e tal. Mas eu acho que esses últimos jogos sem ser relacionado podem ter relação com esse caso, né, cara? Porque esse caso já tá rolando. É, o couro tá comendo... O couro tá comendo lá os jogos e ele tá aqui no Brasil, né? É, então... É... Enfim. Puta que pariu, mano. Caralho, que tristeza, mano. Enfim, dito isso, Scarpa, tamo junto. Espero muito que você consiga esse dinheiro de volta e que isso seja só uma história no passado engraçada. Porque não dá pra mentir, gente. É muito curioso e causa uma graça, mano. É surreal. Mas dá desespero também se você pensar do lugar dele. Aí também não tem mistério. Mas, enfim... Vamos lá, rapaziada. Próximo assunto. Pô, esse assunto me pegou muito, mano. Caralho, eu tô... Eu vendo a matéria do lado da Covas, eu gargalhava, mano. De desespero e de graça também. Caralho, que loucura. Vamos lá.